Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galerinha do YouTube, vocês vão receber mais um vídeo exclusivo, sim, o Road96, o pessoal da JFGames, me mandou, acho que é isso. Enfim, mandaram esse jogo, mandaram uma key na Steam, né, se você é amigo produtor de conteúdo, não baixa jogos direto no seu e-mail, sempre keys, né, de plataformas confiáveis, com esse caso, a plataforma era da Steam. E é uma demo, então eu não joguei antes, eu vou jogar com vocês, porque, evidentemente, é uma experiência legal. E a ideia do jogo é, o país está em colapso, vamos ler o e-mail do jogo, Road96, a narrativa procedural onde você deve escapar de um país à beira de um colapso e chegar à fronteira, milhares de quilômetros de distância nas montanhas. Você participa de uma aventura em constante evolução inspirada em filmes de viagem dos anos 90 de diretores como Tarantino e Coen Brothers. E é isso. E o jogo está traduzido em português. Legal, né? Mandaram aqui da demo, e se vocês gostarem, se vocês deixaram o like, os comentários, vocês falaram, ó, mano, a gente, se você se interessar, se o público se interessar, a gente manda o jogo aí antes dele lançar pra você, pra você poder produzir conteúdo. Então, se vocês quiserem, manda aí um likezão, comenta aí, e se você quiser ver muito mais conteúdo, se inscreve, se você não é inscrito, se inscreve nesse vídeo, a tendência é que você receba os próximos vídeos desse jogo, quando eles saírem. Deu pra entender? Mais ou menos assim, pelo menos o YouTube diz que é assim. Bom, vamos parar de enrolar. E vamos jogar então, como eu falei, é uma demo, tá? Uma demonstração, não joguei, não sei o que vai acontecer, é um procedural, é uma aventura procedural, isso que... Pode? Pra relaxar. Ah tá, pra me divertir, pra sentir algo, Pra aprender e descobrir, pra fugir da realidade, pra sentir medo, pra resolver um mistério, pra me divertir. Mas você também pode assistir pra sentir algo, aprender e descobrir, aprender e descobrir é legal, fugir da realidade, aprender e descobrir. Não é, não é isso? Pode fazer a pergunta. Me rebelaria o máximo possível? Eu votaria pra fazer a diferença, pensaria em morar fora do país? Nada demais, vou votar pra fazer a próxima diferença, né, né? Vamos, né? Tentando ser... é isso aí. É muito perigoso sair pela fronteira. Essa demo representa uma das diversas jornadas na estrada que você pode experienciar no jogo. Nenhuma jornada será igual. Porra, que da hora. Por favor, esteja ciente de que o jogo ainda está em processo de desenvolvimento, e a demo atual não representa totalmente a experiência do jogo final. Tá bom. 100 de 35 quilômetros para a fronteira. Ah, então é meio que isso, entendeu? Então, tipo, o que vai basear é a distância da fronteira. Tentar jogar minha câmera mais pro cantinho aqui pra não tapar. Pressione qualquer botão. Táxis te permitem descansar. Então, a ideia, de fato, é tomar decisões, aventuras sempre novas. Nada vai parar, gente, agora. A trilha sonora, aparentemente, é de uma banda... Eu não entendi, é de quem fez a... É bandas como Survive de Stranger Things. Talvez eu coloque esse vídeo e ele seja instantaneamente desminutizado. O que que tá acontecendo, gente? Você conheceu o Stan e Mitch? Ah! Ah, eu tô indo com dois motoqueiros. Valeu pela carona, não vou ficar enjoado, prometo. Podemos mais devagar? Não vou ficar enjoado, prometo. O que você disse, filho? Não te ouvir. Por conta do vento. O pequeno amigo diz que ele não vai ficar seco no fogo, Stan. Mitch, como eu tento, eu não te ouvir. Por conta do vento. Beleza. Que bela moto vocês têm? Por que estão vestidos assim? Por que vocês estão vestidos assim? Tô curioso. Por causa do vento. Vocês têm óculos de proteção por causa do vento? Dinheiro petriano. É suposto que ele seja destinado aos pobres. Palavra-chave é suposto. Ah, vocês atropelaram o bicho, porra. Pegar dinheiro. Não vou pegar esse dinheiro, velho. Meu Deus, velho. A gente tá pegando carona com uns doidos pra fugir do país. A bolsa ainda tá aqui. O que tem dentro é dinheiro saindo da bolsa? Deixa eu pegar. Pô, os caras derrubaram o dinheiro da caridade. Eita porra, eu já tô com dois... Caraca, velho. Ah, parabéns. Vocês são ladrões do banco? Posso ficar com uma ou duas notas? Ah, parabéns. E se eu disser que não? Você deveria dizer sim. Ok, sim. Ando vendo muitas blitzes de segurança. Por acaso vocês vão votar? Deixa eu ver. Ando vendo muitas blitzes de segurança. Desperdício de dinheiro do contribuinte. A revolução tá quase chegando. Não tô com medo. Vou atravessar. Let's go. Não tô com medo. Vou atravessar. Essa escolha tem um impacto. Ai, ai, ai. Ai, a polícia chegou. Ai. Ai. A polícia chegou, velho. E agora, rapaziada? Segurei. Nossa, toma dinheiro na cara, polícia. Ai, parei de balançar, gente. Eu tô arremessando dinheiro. Joga dinheiro na polícia. Caraca, velho. A precisão do bagulho é esquisita. Se eu mirar sempre no meio, eu acho que vai, hein, mano. Corrupção policial. Agora que eu entendi. Eu tento não corromper a polícia, velho. Que absurdo. Ai, que merda. Vão roubar mais, vocês são os melhores. Você me disse pra jogar. Vão roubar mais, vocês são os melhores. É, isso aí. Um pouco mais longe, ah, não. Valeu mesmo. Ah, claro. Ah, claro. Da hora. A gente liberou 8% da aventura com Stan e com Mitch. E eles anteciparam bastante a nossa chegada na fronteira. Deu pra entender a vibe do jogo já. Vamos seguir. Vamos ver até onde essa demo nos permite jogar, mano. Mas o que será essa barra que eu perdi? Não sei se foi a barra de vida, talvez. Cansaço. 31 de julho de 1996. Posto de gasolina. Eles levaram a gente o mais distante que eles conseguiram. Sweet dreams. Sweet dreams are made of me. É nóis pedindo carona ali? Eu acho que é nóis pedindo carona. Não, não é nóis não. É alguém pedindo carona. A gente tá aqui do lado. Segure shift pra correr. Por favor. Esse aqui tá pedindo carona. Valeu, eu acho. Olha o que ele fala. É. O que você tem a frente? Valeu pelo aviso. Bom, te vejo por aí. Bom, beleza. Então a gente tem aqui realmente mecânicas aí. WSD pra andar. Não é só um jogo de chat. Não é só um jogo. Então não deu pra entender muito bem. Eu pensei que era. Ele tem um fundo aqui, né? E parece que tem alguma coisa. Será que tem algum tipo de exploração? Alguma coisa assim? Deixa eu ver. Opa. Abrir e fechar a dura. Quebrar e fechar a dura. Mas ambos estão vermelhos. Por quê? Porque eu não tenho o que é necessário. Entendi. Então eu preciso não só fazer a parada. Olhar o lixo. Comer comida podre? Não. Não vou ainda não. Não sei pra que eu vou fazer isso. Tá doido? Descansar. Ah, mano. Eu posso descansar. Eu acho que aquilo ali que eu tô naquela minha barrinha é a minha energia. Tá ligado? Tem uma floresta aqui que eu não posso ir. A gente tem algumas coisas pra explorar. Tem mais uma lata de lixo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha o que a gente pode conseguir aqui. Me dá podre também pelo jeito. Eu vou... Por enquanto eu vou passar. Ah, esse é o dono do posto? Já ouvi muito isso. Eu não. E se eu for? Me chantagearam? Eu sou. Vê aquele pump? Serve o gás para mim e não teremos problemas. Hum, entendi. Beleza. Começar o turno. Hum, ele me chantageou. Eu acho que esse vídeo vai tomar Copyright. 10 litros de Unleaded. Qual que é a Unleaded? Eu não sei. V Power Diesel Unleaded é a verde. Então eu pego a verde. Coloco o combustível. Filho da mãe, velho. Isso não é justo. Tá lá no programa da Sônia. Qual que ele quer? Ele quer Diesel. Diesel é o laranjinha, é o do meio. 2, 3, 4, 5. Ai, ele pediu 15 dólares depois de 19. Não tive escolha. Não fale assim com ele. Caralho, e agora? Caraca, e agora, velho? Sou mais velho do que pareço. Em que posso ajudar? Doze dólares de V Power. Doze dólares de V Power. Doze dólares de V Power. Doze dólares, guys. Doze dólares. Obrigado, Peach Fuzz. Agora, sobre aquele filho... Que isso? Ih... Agora ferrou, banana. Sou caro nele também. Ah, não sou ninguém. Meu Deus. Eu tô com medo de mais pensar. Meu Deus, que tensão. Não muito. Ele tá escondido embaixo do chão do pôs de gasolina, velho. Filhos da mãe. Que merda. Caralho. Deixa ele ir. O que tem eu? Não fale comigo assim. Me deixe em paz, verme. Vou ficar em silêncio. Por favor, não. Você não pode. Eu não quero falar nada. Como assim? Ela me ajudou, mano. Ela me ajudou, ela me ajudou. Ela me ajudou, ela me ajudou. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Muito obrigado. E eu tô desculpando sobre o outro filho. Ele parece... Néis. Eu acho que sim. Parece que você quer me perguntar algo. É... Não, tá tudo bem. Eu quero, na verdade. O que que eu quero perguntar? O que acha desses protestos? Acha que brigadas são terroristas? Eles não me ajudam, se a gente se torna violento. Entendo o que quer dizer. Sou mais de votar. Acho que trazem mudanças. Não sou muito politizado. Sou mais de votar. Essa escolha tem um impacto. Tem um carro aqui. Tem um ponto de ônibus. Tem como eu pedir carona. Eu posso decidir. Ou eu posso ir andando. Cara, o que que tem nesse carro? Como que eu posso mexer nesse carro aqui? Qual que é? A brilha. Eu preciso das chaves, mano, desse carro. Aqui atrás, eu acho que deve ter outro carro, né? Que eu me leio. Ah, não. A chave do carro fica aqui, velho. Será que eu consigo, de alguma maneira, entrar no posto? Ah, não. Eu posso chamar um táxi. Só que pra isso eu preciso de dinheiro, mano. Mano, onde será que tá? Tirar aqui, 3 mil. Boa estrela. Obter a raspadinha. Tem um Pong aqui. É um dólar pra jogar. Caixa eletrônico. Cara, então talvez, de alguma maneira, eu consiga desenrolar isso aqui e pegar a chave do carro, tá ligado? Mas eu não sei onde tá a chave do carro. Será que tá com o véio? Você fez ele ir preso. Filho da puta, mano. Foi ele que aguentou o moleque, velho. O X9. Safado. Mano, mas e aí, velho? Qual é que será? Porque, tipo, eu não queria... Eu queria muito achar essa chave do carro, tá ligado? Mas não tá me parecendo que... Que tá em algum lugar. Eu posso ir andando, eu posso pedir carona. Será que... Ah, mano. Pô, que difícil, né, velho? Eu não sei se eu tenho a... O desenho de uma antena. Tipo, eu queria muito saber se eu tenho como pegar alguma outra coisa, sabe? Cara, tá me parecendo a melhor ideia aqui, talvez, pegar carona, né? O táxi, eu acho que eu não vou ter dinheiro. Eu tenho só 12 dólares, mano. Pagar por ônibus 7, eu vou pedir carona. Vamos ver o que vai acontecer. Cara... Minigames, pessoas diferentes. Ó, missãozinha de tiro. Ele morrendo no carro da polícia, apareceu. Parada de posto. Isso parece uma criança dirigindo, né? Começo do presidente. Mano! Mano, eu acho que a demo acaba aqui. É... Mas, cara, foi bem legal. Foi bem interessante. Foi bem profundo. Eu fiquei bem ansioso. Né? Não parece legal? Parece legal, manos. Esse foi o Road 96. Espero que vocês tenham gostado. É, eu definitivamente vou adicionar na minha lista de desejos. Porque, mano, eu achei bem legal. Eu achei bem interessante o jogo. É, mano, tô curioso. Tô curioso pra versão completa. Ah, eu não sei quando, se ele tá com data de lançamento ou não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no e-mail mesmo. Ah... Será lançado no dia 16 de agosto. Ah... Então, tá chegando, senhoras e senhores. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve, manda aí nos comentários. Se você teria feito algo diferente. Ou se você quer que eu jogue de novo e tente fazer coisas diferentes. Eu imagino que a demo deve ser limitada, tipo, a começar com os motoqueiros e vir pra cá de novo. Mas ali embaixo a gente tem a barrinha de desenvolvimento do nosso relacionamento. Tanto com a Fanny, quanto com o Stan e o Mitchell. Ou seja, como o jogo final, essa demo deve ser repetida. Joga a demo novamente pra ver novas cenas e ter uma experiência de jogo totalmente diferente. Caraca, velho. Ó, e aqui tem aqui, ó. Passe de governo, libera novas interações com a polícia e estrela da sorte. Todas as possibilidades... Hum... Além de tudo, você libera coisas diferentes na hora que você vai jogar. Caraca, velho. Interessante. Talvez jogaremos mais uma vez. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve e nos vemos em breve. Um beijinho pra vocês. Estamos juntos. É nóis. Até a próxima. Mano, gostei. É nóis. E tchau.